Mãe Aparecida Luz de tantas vidas, de tantos fiéis espalhados Santa Mãe Morena, com seu manto azul protege Todas as nossas crianças, toda a nossa esperança Mãe tantas graças concede Todas as nossas crianças, toda a nossa esperança Mãe tantas graças concede Mãe Quando as mãos pesqueiras, me encontraram no rio Veio a nós a boa nova, o milagre aconteceu Protegei ó mãe querida, minha mãe aparecida Os Romeiros, filhos seus Protegei ó mãe querida, minha mãe aparecida Os Romeiros, filhos seus Santa Mãe Morena Eis minha canção Venho a ti de novo, em prece e oração Livrai a juventude das drogas e suas feridas Que o homem não viva pra guerra Que possa ser livre na terra Com Deus presente em sua vida Que o homem não viva pra guerra Que possa ser livre na terra Com Deus presente em sua vida Segurações Legenda Adriana Zanotto